Eu sou aqui com agora o que eu vi, principalmente agora eu amei um aparelho Eu vou apresentar no próximo vídeo, e agora, podem me chamar agora, meninos que eu ia estar Eu vou falando sobre uma coisa que é uma visão, e é um acessório, e é um acessório E eu gostei de dar mais gostoso, e agora, só para dar seu vídeo, então tchau esquilos Tá gravando o meu celular Vamos gravar a rua, que ela... Cala a boca, desgraça! E tchau, 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 tchau Não, faça assim, tchau E tchau